Galera, todo mundo sabe que o CSGO Skins é o melhor site para abrir caixas, né? Então, utilizando o código João Cacá, você ganha R$3,00 de graça para abrir qualquer caixa nesse valor lá no site e depositando você ganha 10% de bônus de depósito lá no site, né? Sendo que eles aceitam vários métodos de pagamento, né? Como Pix, cartão de crédito, Suzy Skins, criptomoedas e muitas outras formas, tá? Entre agora pelo link na descrição. Fala, galera! Beleza? Júnior e quero que na área me virem mais um vídeo aqui pra vocês. E bom, galera, é o seguinte, hoje vamos falar aqui pra vocês sobre as novas imagens que temos aqui da nova Cache, né? Que saiu novas imagens, principalmente da base TR e a gente vai ver tudo pra vocês, né? Que saiu aqui no Reddit, né? Que a galera já está divulgando, né? As fotos que o FP1, né? Compartilhou, né? E tudo mais. E a gente vai dar uma olhada aqui, né? As novas fotos aqui da Cache, principalmente da base TR, né? Que, cara, tá sensacional. Inclusive, vamos comparar com a antiga Cache pra gente ver as diferenças, as pequenas mudanças que aconteceram no mapa. E também ver o quão próximo tá de lançamento da Cache, né? O FP1 já aproveiteu que a Cache vai ser lançada mais ou menos em 2025. A gente espera que seja no início de 2025 porque, assim, eu tô vendo... O cara tá muito próximo de se concluir o mapa. E a gente vai ver as diferenças, tá? Bom, galera, esse usuário aqui, né? Ele postou todas as fotos que a gente tem da Cache até então, né? Então, várias fotos a gente já tinha demonstrado em vídeos e tudo mais, né? Sem nenhuma novidade, né? Agora, aqui que começam as novidades a partir dessa área. Que é a primeira área ali da rua, né? Que vai dar ligação ali, no caso, pro azul, né? E também iria pra garagem, né? Que seria ali a parte de trás, né? A gente nota aqui que a parte do azul, né? Não ainda foi desenvolvido, né? Ainda está em desenvolvimento essa área, né? E tudo mais. Então, por isso que não tem nada, né? Então, eles só terminaram aqui essa área, né? Que a gente tem uma pequena referência aqui, ó. H-E-L-L, né? Que é Hell em inglês, né? Que pra quem não sabe a tradução seria Inferno, né? Então, eles traduziram mais ou menos essa área aqui, dessa ruazinha aqui como Inferno, né? Bacana, né? Inclusive, tem uma área de fogo que depois eu vou demonstrar pra vocês que vai ou pode denunciar sua posição, né? Dependendo dos detalhes, cara. Mas tem muitos detalhes aqui, ó. Por exemplo, aqui os dutos, né? Que mais aqui, ó. As janelas. Tem aqui as folhas, né? Ainda demonstra que o mapa aí está meio abandonado e tudo mais. Então, bem bacana todos os detalhes que a gente consegue ver até o momento, né? Então, o que a gente nota, a primeira coisa, né? É a imagem ali de trás do coisa. Só que o que a gente nota é que tem uma imagem do CT aqui, né? Quer dizer que essa imagem foi feita in-game, tá? Então, bem bacana, né? Que essas fotos são in-game. Então, a gente está vendo o gráfico real aí do mapa, né? E a gente nota que esse foguinho aqui, né? Ele está refletindo, né? Do CT que está ali atrás, né? E dando essa sombra. O que faz que essa, dependendo dessa posição aqui, dependendo do ângulo e tudo mais, possa te denunciar essa sombra, né? E você possa ser explotado com uma certa facilidade. Então, é uma posição aí que, dependendo do tipo de tática, do tipo de marotagem que você possa fazer e tudo mais, possa denunciar, então você tem que ter cuidado, né? Então, a gente nota aqui a parte da árvore aqui, ó, quebrando, né? Parece que a árvore começou nascendo por dentro, mano, do edifício aqui, cara, muita coisa. Tem uns grafitos aqui, a parte aqui do lado é do réu. E a gente consegue aqui, notar aqui uma parte aqui do galpão, né? Do meio TR, né? E tudo mais. Então, bem bacana aqui todos esses detalhes. Vamos lá. Vou ver agora o próximo dos detalhes, que agora é a área do caminhão, né? E lembrando que nessa área aqui do caminhão, geralmente a galera, às vezes, faz um pezinho e tudo mais, né? Pra pescar, às vezes, alguém meio, tudo mais. Mas acredito que isso ainda vai ser possível, né? Já que não tem nada que impeça com que isso faça, né? Foi adicionada aqui uma nova placa, aqui nessa coisa aqui que não tinha, né? Que parece que mudou levemente aqui o layout, mas foi coisa boba, né? E tudo mais. Mas a gente nota aqui, cara, tá muito bonito, cara. Todos os detalhes aqui da cache, tá sensacional, tá lindo demais, né? E agora vamos ver a área mais detalhada, que é a base TR, cara. Olha isso aqui, cara. Mano, tá sensacional, né? A gente nota, né? Um dos detalhes aqui, que esse prédio aqui, ele tá o mesmo daqui às passadas. Depois a gente vai ver os exemplos. Mas, assim, ele tem essa cor vermelha no topo, eu não sei por que eles colocaram isso, mas talvez pra dar um contraste, alguma coisa assim, né? Mudaram um pouco aqui as grades, né? Então, umas grades aí mais amarelas e tudo mais. Tem uma cor que parece, assim, parece que é um pouco de vibrante com pálido ao mesmo tempo. A gente nota aqui como tem mais áreas aqui brilhantes, aqui, ó, esse verde com azul e branco. Mas tem outras áreas aqui, ó, tipo esse marrom, esse amarelo meio pálido com cinza, cara. Sei lá, cara. Tipo, tem um vibrante com pálido, que eu tô notando, né? Parece que essa árvore aqui também ainda é uma leve modificada. Tem uns cabos aqui novos. E tudo isso é as novas imagens da Cash, cara. Tá sensacional, cara. Fico muito feliz que o mapa tá criando forma e tá sendo melhorado a cada dia, cara. Então, a gente espera que o mapa logo, logo já venha. Vamos comparar, tá, os mapas pra ver como eles estão. No caso, a gente, vamos notar aqui, lembrando que essa imagem aqui é o mapa que ainda está desenvolvido. E essa é a imagem que eu tirei agora há pouco, né, da versão do CSGO, né, da antiga Cash. A gente nota que, no caso, não tinha sido escritas anteriormente, né, isso agora é do mapa novo. As janelas, eles estão modificadas, né, inclusive, tinha até... As janelas com... Com esses negócios aqui, né, destacadas em 3D, agora não sei mesmo que seria 2D. Mas, mesmo assim, eles estão bem detalhados, de qualquer maneira, né. Tem essa árvore nova detalhada que não tinha antes, né, e tudo mais. E esse mesmo coisa que ele ainda tem, só que ele tá parecendo um pouquinho diferente, né, e tudo mais. Por exemplo, esse poche aqui, esse poche aqui, ó, ele foi pra cá, mais ou menos. E esse negócio aqui de iluminação do fogo, não existia na versão anterior, né. Então, tem essas mudanças aqui, né. E, no caso, vamos conferir a próxima foto. Que essa aqui, né, como eu falei, não tinha o fogo, então você não tinha o problema de ser espotado, né, a sua sombra, né, nessa área aqui, né. O que você não tinha na versão antiga, tá. Então, uma mudança aí que possa ser de gameplay e tudo mais, né. Aqui a árvore saindo, que não tinha anteriormente. E tudo mais, e outros pequenos aqui detalhes que a gente nota, né. Então, bora pra próxima imagem. Aqui, o caminhão, a gente já nota aqui mais alguns detalhes, né. Primeiramente, a cor do caminhão, ele mudou, né. Anteriormente, era meio que um verde, meio pálido e tudo mais, enquanto agora tá um azul mais claro, né. Aqui, essa parte aqui da garagem também mudou, né. De placa de 20km, né. Uma placa, tipo, parece que não para, alguma coisa assim, né. E tem aqui, ó, essa plaquinha aqui, parece de caminhada, alguma coisa aqui nesse poste, né. O poste tinha, mas só que não tinha placa nenhuma, né. Então, tem essa diferença aí, né. E outra coisa que, por exemplo, esse prédio aqui, né, que tá, a gente nota que tem muitos musmos e tudo mais. Parece que a natureza contou, deu muita conta desse prédio aqui, né. A gente nota que esse prédio tá um pouquinho mais inteiro, né. Não tem tanto musgo, flores, árvores, essas coisas assim, né. Apesar que tem uma árvore, né, saindo por dentro dela, né. Mas é um detalhe artístico e tudo mais, né. E fora que aqui, tem um detalhe de fogo aqui na cabine do telefone, né. O que não tinha, né, na versão anterior, né. E, pra finalizar, a última coisa que a gente nota, é esse prédio aqui, né, aqui na base TR, né, que a gente, o prédio, né, ele era tudo praticamente uma cor sólida, né. Agora, tem esse vermelho aqui, bem no topo, pra dar uma diferenciada, né. Eu acredito que é pra dar um contraste diferente e tudo mais, né. E a gente nota aqui, que esse galpão, né, que tem aqui perto da base TR, né, parece que ele sumiu, né. Colocou aqui umas grades mais altas, né. Com tampando, né, as grades, tem mais com esse amarelo, mas, de fato, é isso, né. As cores aqui, os containers são bem parecidas, parece que esse azul ali tá um pouquinho mais escuro que o outro, esse aqui é um pouquinho mais claro, mas nada de mais, tirar essa lona daqui do B, e outros pequenos detalhes, assim, né. Por exemplo, principalmente essa árvore aqui, que eu achava aqui na cache antiga, sei lá, parecia meio escura, meio, sei lá, com gráfico meio ruim, tá ligado. E esse aqui, ó, tá bem melhor, cara. Tá bem melhor mesmo, né. E outro detalhe, que a gente tem vários fios passando aqui pela base TR, né, entre os postos e tudo mais, enquanto na versão antiga não tinha, né. O que dá mais nível de detalhes ainda pro mapa, né, e tudo mais. A gente nota que tem muito mais poços de água, né, e tudo mais aqui, comparado anteriormente, a gente só vê uma poça de água aqui, né, inclusive aqui, 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 então a gente vê muito mais poços de água, né. A gente, parece que o clima, né, do mapa, ele vai ser um pouco mais chuvoso, né, por isso que tem várias poços de água, né, enquanto o clima anterior, né, da cache, ele era um clima mais clean, né, tipo, é, claro e tudo mais, né, limpo, né, sem nuvens ou chuva, né, então, bem bacana, a gente vê muita pancada de chuva aqui, enquanto aqui não tem, né, então, assim, esses são os detalhes, a gente também nota pequenos detalhes de grama, né, o que demonstra que o mapa, né, comparado à versão anterior, tá com uma qualidade aí superior, né, de grande sorte 2, então, isso é muito bacana, mas fico feliz que o mapa tá saindo do papel e se a gente levar em consideração tudo do mapa, o mapa já tá quase completo, mano, olha só, cara, a gente já tem, né, o Bombe B, né, na Bombe A, inclusive, tudo pronto, já tem aqui esse corredor também, né, o meio, né, essa área aqui também, né, o Bombe B, mano, tudo aqui, o xadrez, o duto, com certeza, isso aqui também, isso aqui, isso aqui, agora temos a base TR, nessa área aqui, né, do caminhão, essa área aqui, essa ruazinha aqui, a garagem, cara, tudinho, né, já tá pronta, ah, esse meio TR também aqui, se a gente reparar, cara, tá quase tudo pronto, né, faltam alguns detalhes? Falta, né, principalmente essa área aqui, né, do azul, né, que eu acredito que talvez deve ser a próxima área que ele deve concluir, ou essa, tá, que faltaria, que ele não mostrou imagens aqui dessa área, aqui, né, que dá conexão e tudo mais, falta essa pequena areazinha entre, né, o meio TR, né, e a entrada aqui já pro B, falta aqui a área que a galera faz smokes aqui, né, direto pro bombe, né, e também a base CT, e as conexões, né, que é todas essas áreas aqui, né, inclusive o meio CT, né, e a questão também, né, da conexão daqui CT, tanto pro A, tanto pro B, quanto pro meio, né, e a base CT, cara, então, vamos ver qual vai ser o próximo passo, né, falta muito pouco, se a gente reparar, cara, tem muito mais áreas verdes do que áreas vermelhas, né, então o mapa já tá quase completo, então, acredito que até 2025 vai sair o mapa, né, o FP1 tá trabalhando duro, né, e com bastante foco, né, pra sair o mapa até lá, então a gente espera que até o início do ano, a gente tenha oficialmente o mapa, e quando lançar, a gente mostra tudinho pra vocês, espero que você gostar do vídeo, se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar aquele gostei, de seguir aqui o canal, tá galera, é isso, até a próxima, e fui! Tchau!